Fala pra você, olha só, crianças e adolescentes devem ser imunizadas com uma dose única da vacina contra o HPV. Isso deve acontecer a partir de uma mudança de estratégia do Ministério da Saúde. Acompanhe aí. O Ministério da Saúde mudou a estratégia de vacinação contra o HPV. Agora a dose única vai ser suficiente para imunização de crianças e adolescentes. É importante a gente lembrar que além de prevenir as verrugas genitais, o HPV também protege contra vários tipos de câncer, especialmente o câncer de útero nas meninas. Então é um câncer que pode levar a óbito, tem que ter complicações, então é muito importante a vacinação para prevenir esse tipo de câncer. A estratégia é adotada por 37 países. Atualmente há uma queda nas aplicações da segunda dose pelo público-alvo. O público-alvo são meninos e meninas na faixa etária de 9 a 14 anos, 14 anos, 11 meses e 29 dias. Então eles podem procurar qualquer UBS, o posto de vacinação como serviço de saúde da criança, para se vacinarem. A dose única contra o HPV já está sendo aplicada nas unidades básicas de saúde. Para a vacinação é preciso trazer o documento e o cartão de vacinação. Essa alteração, a partir de evidentes científicas, mostra que não há diferença nos níveis de proteção com uma ou duas doses. Então aí passa a ser dose única. Isso é muito importante também para a adesão da população, que passa a ter que tomar a vacina uma única vez. É isso aí, olha só. A gente tem que sempre incentivar esse tipo de imunização, principalmente a vacina contra o HPV. A HPV, que é um dos vírus que são os maiores responsáveis pelo câncer do colo de útero. Infelizmente, essa doença vai aparecer muito tardiamente, aí por volta dos 45, 50 anos de idade. E aí, infelizmente, é um caso já, muitas vezes, cirúrgico, um câncer adquirido pelo vírus HPV. Qual que é a estratégia do Ministério da Saúde? O lançamento da vacina e também o incentivo para a população vacinar e já ali, bem próximo à adolescência, antes da iniciação da atividade sexual. Porque aí você vai imunizar, principalmente os meninos, as meninas, para evitar esse tipo de transmissão do HPV, que é o vírus do câncer do colo de útero, para depois, na vida adulta, lá por volta dos 45, 50 anos, a gente começar a combater, de fato, o câncer do colo de útero. Porque você vai eliminar o vírus que provoca esse, que é um dos cânceres mais violentos e que vitimam várias mulheres em todo o país.